e fala turma sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal hoje vai fazer um review tá de um vídeo que foi postado no YouTube meio que um tutorial sobre o trono em Liberty mas antes da gente começar eu peço para você já clicar no joinha seguir o canal tá aqui embaixo temos todos os links disponíveis inclusive nós somos admins da comunidade do trono em Liberty Brasil então se você tá procurando uma guilda já possuímos postagem sobre recrutamento se você tem alguma dúvida nós temos um fac com algumas perguntas e respostas sobre o trono em Liberty na nossa comunidade então desce aqui embaixo e já participa de todos os links antes de começar esse vídeo tá bom e aqui vamos direto ao ponto eu vou dar play nesse vídeo que foi postado nessa semana tá hoje agora dia 20 né sábado e eu tô fazendo um review sobre esse vídeo que eu não tive tempo durante a semana nós continuamos fazendo live no roxinho só que ainda estou organizando meu horário mas não esqueça de participar do nosso discord que a gente está sempre publicando novidades lá também beleza deixa eu aqui abrir o vídeo esse vídeo ele foi removido do YouTube inclusive tá então a gente tá com ele baixado aqui no computador nós vamos dar uma uma reagida algumas coisas que tem aqui no no trono em Liberty que não foi mostrado nos trailers né então a gente vai ter uma ideia nas mecânicas é que ficaram um pouco ocultas né que eles estão guardando segredo mistério apesar que o dia 25 tá chegando e vai rolar um beta que muitos brasileiros conseguiram aplicar tá bom eu não sou um deles mas eu vou tá acompanhando a galera da da nossa comunidade jogando o trono em Liberty lá na Coreia né então se você for residente de lá é vai haver algumas lan houses disponíveis para você jogar mas também rolou um cadastro pelo site para você poder baixar na sua casa no seu conforto mas ele pedia telefone residencial coreano e outras informações que a gente não possui né já que a gente mora no Brasil mas teve uma galera que conseguiu fazer um pouco então isso é legal para caramba vamos procurar aqui o vídeo doli uma duas três vambora o nc soft tl heroes eu achei uma comunidade né sobre o tl o n vida eles fizeram uma parceria né ali a gente viu na lateral um menu muito grande isso aí são alguns deixa eu voltar aqui nós temos um menu bem extenso tá vendo tem muita coisa aqui para gente mexer ele clicou tipo uma balancinha né não ele ficou no pet ok aqui é o menu com as as transformações né que ele possui e lá embaixo ele se transformou no caranguejo para poder utilizar em alguma habilidade eu acho que esse tipo de craft né uma coleta o minério não sei né já que no trono você pode se transformar em animais para se locomover melhor eu não duvido que você possa se transformar um caranguejo para poder quebrar um minério mais fácil e aqui agora temos a parte do profile né você pode equipar duas armas você tem equipamento ali leve pelo que eu tô percebendo temos a o ranking dos equipamentos né tem um roxinho e tem um dourado ali na bag e esse cajado tá bonito para caramba eu não sei se eu vou conseguir jogar de cajado e de arco ao mesmo tempo bom aí tá sendo agora um guide para você aprender a nadar você virou tipo que um uma lontra algum bichinho aquático aí né voltou ao normal de novo tem umas funções o vídeo tá um pouco pixelado porque eu baixei do youtube porque eu sabia que eles iriam excluir tá agora agora essa é a parte aérea se transformou no pavão azul você pode subir e descer de se transformar dando double shift legal aí se esse trecho tem no treino do jogo você me que vira um lupo né e tem acho que segurando shift você acelera um pouco mais e aqui eu acredito que seja algo relacionado a um passe de batalha é leve 34 35 36 e deve ser algo relacionado alguma premiação por leve né aqui é outro tipo de premiação tá tudo em coreano se alguém for coreano quiser nos ajudar na tradução disso aí olha muito obrigado já aparece lá nosso discord pode mandar mensagem para mim tá para a gente conversar a essa é uma parte legal olha só os petzinhos eu curto muito isso mano sempre colecionei pet nos jogos agora tem jogos que são brincados né eu não sei o quão relevante vai ser os pets no no trono e liberte né mas eu vejo ali um desenho de um mais talvez ele tem um atributo de cura é bonitinho é bonitinho esse cachorro e isso aí é a baleia eu acredito que essa baleia tem alguma coisa a ver com um fast travel ou um teleporte de continente né a gente viu elas a galera em cima dela em alguns momentos sobrevoando algumas cidades olha só muito bonito né e meio que tem um uma mini ida em cima né não sei se tem alguma coisa para fazer nem nessa ilha aqui da hora mano pessoal tá explorando né é interessante o pessoal em lá de novo será que é tipo um evento essa baleia é legal né e até a noite ela passa essa diferente ela tem uns cristais nas costas talvez a gente precise minerar né e ela voltou para o fundo do mar e olha só e ele tá utilizando um item na bolsa para encher o hp e esse tem certo foi o pet que deu ou ele coletou em algum lugar é mais um pouco de life skill minerando dessa vez usando a picareta não se transformou no caranguejo e aqui ele tá marcando o mapa e para o peço é que o personagem vai meio que automático e olha isso aí é o fast travel o teleportou e alguns amigos que me enviaram esse vídeo eles falaram que muita semelhança desse jogo com o lineage 2m que é um jogo feito nas últimas engines só que para celular a nc soft possui um launch chamado nc purple que você consegue utilizar as contas dos personagens do mobile no pc tipo um um me for da vida então não não acredite se ele falar que o jogo é 100% pc e console talvez futuramente eles eles adaptam para usar a mobile também eu tô achando muito muita semelhança na ui do jogo tá vendo inventário como uma coisa bem bem minimalista sei lá como posso falar coisa bem bem organizadinha né bem clean né parece mesmo de mobile e os ícones são bem grandes né isso dá a entender e para quem não sabe isso aqui seria o lineage eterno tá o trono e liberty ele chegaria aqui para gente com o nome lineage eterno aí eles divulgaram o nome projeto tl então houve várias mudanças inclusive esse jogo seria isométrico né gente então teve até um feedback sobre isso que tem um vídeo anterior que eu fiz aqui para o youtube e tem algumas alguns pontos positivos negativo nisso né a gente tá observando que cada arma que ele tá equipando tem algumas skills na barra vocês viram e observem é a barra de skills como é que fica ó é uma coisa bem bem console né agora me lembrou um pouco mais console isso aí e olha só trocou para greetsword e ainda tá um combate um pouco parado né estático a gente tava a gente tá jogando raio até aí é um jogo tá gente antigo inclusive pois é apesar disso né é um jogo que você consegue se movimentar enquanto você usa as habilidades você não precisa ficar parado com a gente tá vindo aqui agora será que isso aqui vai ser o final do jogo realmente um negócio bem travado eu gosto de algo mais é que não você não sabe apesar que é como eu posso falar eu jogaria o jogo mais pelo conteúdo se o conteúdo for bom é e for divertido cara eu já joguei tanto jogo diferente eu joguei tíbia eu joguei é lá em 2 então essas coisas assim de super modernas não me faz crescer os olhos né o jogo tem que me me cativar para jogar então o trono e liberte já me cativou se o combate enjoar vai ser um problema claro né mas aparentemente está jogável para mim tá essa parte aí growth materials deixa eu dar uma pausada a gente tava conversando agora mas a gente viu ali que tem um a mecânica de de gancho né para você escalar e você não vai escalar em qualquer lugar você tem que pressionar f para jogar né e depois disso a gente abriu agora essa parte do e deixa eu ver aqui é um tipo de progressão deixa eu dar para ele novo aqui é a árvore de esquios olha só com o arco você pode montar várias mil está vendo você tem uma pontuação para a pontuação para utilizar é interessante né e você ativa legal muito bom e aqui foi a parte do gancho que eu falei bom então você não é sobre em qualquer lugar são lugares específicos você pode subir tipo com um atalho né e aí e aí aqui agora deixa eu voltar um pouquinho e ele meio que e clicou ali no no ícone e aqui a bilge que tá usando boa e daga ele clicou na setinha para cima para evoluir a skill dele então cada skill além de você liberar ela você tem que fazer uma progressão e aí embaixo mostra na barra de esquios onde fica cada esquio tá você pode equipar até três e três seis oito esquios de cada arma né tá vendo ali embaixo mas ele meio que compacta a barra de esquios pelo que a gente percebeu e se a esse acho que agora ele vai meio que fazer uma progressão e foi com sucesso tá dando leve o up na esquio né é interessante e aqui é um esquema de contrato para você abrir algumas missões será que é tipo aqueles com aquelas missões do new world que você vai tipo na na tábua da cidade lá abrir e agora aqui ele tá enchantando o capacete né e tá comprando mais recursos sandra e se mexer o mapa em cima tá muito legal eu gostei esse mapa espetacular ele grande né também o design de ser soft me cativa muito eu gosto muito joguei lineage 2 joguei iron ainda jogo iron né Blades ou apesar da otimização desses jogos né mas são jogos bem dinâmicos é os sistemas do jogo são maravilhosos eu não tenho que criticar não agora o peito e como e como e solta né e aqui gente eu eu queria saber o que é o que é isso aqui e é transformação será leite knight green ranger ser de o óleo e tá pedindo para ativar né ativou ganhou um buff e rapaz e rapaz transformação ultimate em quem pegou a a referência mas uma linha de 2m também tem essas informações e agora eu odeio isso eu vou ser sincero aqui o rect é ao vivo né quase ao vivo né mas eu não gostei disso hein a transformação rapaz ali tem abs point ó olha a referência abs point gostei matou o cara ali ganhou as pontuações legal e aqui é sistema de guilda você pode pode trocar a bandeira cores é legal e é também tá bem simples né mas funcional isso que importa e olha só tá colocando ali os itens na na barrinha né olha é uma barriga reservada existe a barra de esquios que você coloca até oito esquios tem a barra das poções e você consegue meio que compactá-la depois quando tiver jogando né e olha só aconteceu você pode pôr e olha o mago aí castando esquio castando parado mas enfim né e eu gostei muito dessa gente que ele tá usando em interessante tem ponto clique ó e agora clique do movimento né interessante e aí abrir o mapa e agora a atá indicando a missão né Interessante oi algum evento oi a esse aqui deve ser alguma Stephen na algum collection talvez Olha o Goblin barbudo, mano Meu Deus do céu, tá bonito Os móveis tão bonitos Ali foi um comando interessante Vocês viram ali? Meio que abriu um mini menu Arco, Great Sword O mapa tá muito bonito Tá fluido, eu não tô achando travado Apesar que eu não tô vendo FPS, né? E um vídeo nessa qualidade não vai ajudar muito Isso aí é um short, uma cutscene Quando o boy nasce Uma cinemática, né? A gente vê isso no trailer do jogo, né? Uma mecânica de invasão de fortress Com esses golems gigantes Tipo um transporte No Lineage 2 tinha CIS, cara E aí CIS no Lineage 2 Você tinha que fazer aliança com outros clãs, né? Pra poder defender ou atacar E era muito foda Gente, minha avaliação final É que o jogo Ele parece ter muito conteúdo E vai gastar muito tempo Na minha vida de novo Né? Outro e-mail pra gente Se entregar e jogar muito Eu acho que Tem tudo pra dar certo Ponte negativo Eu não gostei daquela transformação Que eu tenho um trauma É algo particular meu Que o Iron sofreu com isso Foi um jogo que Quando chegou a transformação Não foi legal Aquele sistema Que a gente viu ali De progressão de itens Eu achei legal Progressão de skill Eu achei legal Também E assim O combate Tá um pouco travado, né? Mas isso não vai ser Um ponto negativo Na minha opinião Eu quero testar Pra saber se realmente Vai ficar enjoativo Né? Porque o jogo A gente não luta 24 horas Grind pra mim Whatever Se eu ficar parado Me movimentando Mas eu quero saber O combate no PVP Se vai funcionar ou não Isso a gente sabe Que a gente passou Por alguns jogos Eu sou jogador PVP Eu adoro PVP Os jogos de NCC Soft São muito bons Pra PVP, gente Então não tem como Não criar uma Expectativa Um hype No Trono e Liberty Nesse quesito Então Eu tô torcendo Tá? Pra que funcione O PVP E Vamos ver no que vai dar Pra mais informações Não esqueçam De participar Na sua comunidade E mais uma vez Muito obrigado Por você Que tá assistindo Esse vídeo, tá? Eu sou um pouco Velho do aposentado Minha função aqui É trazer informações Pra comunidade No que eu faço parte Eu adoro fazer isso Não sei quantos views Vai ter nesse vídeo Mas se você quiser Apoiar esse canal Clique em seguir Se inscrever Aqui no YouTube Se inscrever E tamo junto Os links estão todos Aqui embaixo, tá? E até a próxima, gente Valeu!